Devocional, cada dia. Natal, tempo de consolo. Noites silenciosas. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Uma das canções de Natal mais amadas e cantadas é Noite Feliz, também conhecida em inglês como Noite Silenciosa. Há algo especialmente entenecedor sobre a Noite Silenciosa e Santa na qual há tantos anos Jesus nasceu. Por volta de 600 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías descreveu outra noite silenciosa na vida do Salvador. Apesar de ser inocente, ele foi oprimido e afligido durante sua prisão e julgamento. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Preso na cruz, em tormento, que durou aproximadamente seis horas, ele falou pouco. Quando seus opressores fizeram acusações falsas, Jesus nada disse. Muitas pessoas sofrerão em silêncio neste Natal. Olharão para a porta, mas ninguém virá. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo agora. E ele conhece nosso sofrimento e promete que, até mesmo na noite mais silenciosa da nossa vida, sua presença santa estará conosco. Com Jesus, não estamos sós, nunca estamos sós. Podemos ter certeza disso. Mateus capítulo 28, versículo 20 Senhor Jesus, é um grande consolo saber que conheces as profundezas do nosso sofrimento e que estás conosco sempre, até mesmo nas noites mais silenciosas. Graças te damos pela tua companhia. Amém. Natal, às vezes, é uma noite silenciosa. Natal, às vezes, é um grande consolo saber que conheces as profundezas do nosso sofrimento. Natal, às vezes, é um grande consolo saber que conheces as profundezas do nosso sofrimento. Natal, às vezes, é um grande consolo saber que conheces as profundezas do nosso sofrimento. Natal, às vezes, é um grande consolo saber que conheces as profundezas do nosso sofrimento. Natal, às vezes, é um grande consolo saber que conheces as profundezas do nosso sofrimento. Natal, às vezes, é um grande consolo saber que conhecesse as profundezas do nosso sofrimento. Natal, às vezes, é um grande consolo saber que conhecesse as profundezas do nosso sofrimento. Legenda Adriana Zanotto